Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Rodolf! Kiki! Kiki, por acaso eu vi uma Nana! Nana? Quem é Nana? Ela é minha irmã, ela mora com a nossa avó! E ela veio aqui hoje! Só que alguém viu uma pessoa malvada! Eu tô levando ela! Uma pessoa malvada levou ela? Que pessoa má! Bom, eu te ajudo a achá-la! Obrigado! Vamos nos separar e procurar! Nana! Nana! É a Nana! Nana? Moça! É a malvada! Poxa, piranito! Não! Tenho que ligar agora pro Ludon! Rudolf, acabei de achar a Nana na loja e a pessoa malvada também! Ah, mas isso é maravilhoso! Então estou indo por aí com o meu pai! Eu vou fazer uma ligação! Tá bem! Perfeito! Consigo trazê-la escondida! Aham! Acabei de ter uma ideia! Um delicioso algodão doce num carrinho! Isso na loja! Eu sou tão esperto! Ficou preso! Moça, moça! Olha o algodão doce que eu achei! Nana! Não devia comer esse algodão doce! Ele tá sujo! Pode ficar doente! Tá bem! Não vou comer então! Você é uma boa menina! Ah, não! O Sr. Foo e o Rudolf não chegaram ainda! O que eu posso fazer? Já sei! Tenho uma ideia! Posso salvar a Nana se a pessoa malvada cair numa armadilha? Moça, olha como ele é bom comendo pipoca! Hã? Não! Não! Tem que olhar por onde anda! Por que tem um buraco aqui? Quem foi que fez esse buraco? Obrigado! Você está bem? Eu tô bem! Tchauzinho! Ah! Ah! Elas se foram! O que eu faço? Só se eu voasse como um pássaro! Voar? Ah! Eu já sei o que fazer! Ah! Sou um super piloto! Ah! 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 Nana, temos que ir! O que tá fazendo? Meu pai disse pra não andar com estranhos! Ah! Mas eu sou amigo do Rudolf! Ah! Olha! Ah! Você é mesmo amigo dele! Eu vou te levar até o seu pai! Ah! Mas não! Ah! 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 Achei a Nana! Me encontre na porta da loja! Mas que ótimo! Obrigado, Kiki! Parado aí mesmo! Ah! Corre! Ela está vindo! Ah! Ah! Moça, olha! Não sabia que estava tentando sequestrar uma garotinha indefesa Eu não tô! Você que tá! Nana, foge daqui! Nana! Papai! Oh, a minha querida Nana! Muito obrigado! Senhor Fu, ela que é a pessoa malvada! A pessoa malvada? Ela não é uma pessoa malvada, é uma policial! Eu sou uma policial mesmo! Nana se perdeu, então eu resolvi ajudar! Oh, me desculpe, eu... eu... pensei que... Obrigada! Muito obrigada por ter me ajudado a achar o pai da Nana! Muito obrigado! Obrigado! Obrigada! Oi, Hank! Oh, Hank! Por que você tá assim? É que eu sou muito gordo pra participar da competição de escalada E o prêmio pro vencedor é um trenzinho de brinquedo! Um trenzinho, é? Vão participar e vou ganhar a competição! Mas você não pode pesar mais do que 20 quilos! Ah, eu peso exatamente 20 quilos! Trenzinho, aí vou eu! Vim me inscrever pra competição de escalada! Oi! Eu gostaria de participar da competição! Pese-se primeiro! Hã? Sem problema! Hã? 20 quilos e meio! Acima do peso! Desclassificado! Hã? Mas... Semana passada eu pesava exatamente 20 quilos! Hã? Posso ter comido muito no almoço! Por favor, deixa eu me inscrever! Eu lamento! O jogo deve ser justo! Sem exceção para ninguém! Hã? O que eu vou fazer? Só meio quilo? Eu posso perder rapidinho! O que eu posso fazer pra perder rápido esse peso? Ah! Posso correr! Correr ajuda a emagrecer! Ah! Muito lento! Puxa, Kiki! Você é incrível nessa estrada! Vai lá, Kiki! Olha, eu posso ir mais rápido! Uhul! Vai, Kiki! Puxa, quanto suor! Já devo ter emagrecido a beça! Tá com sede? Bebe água! Acho que vou me pesar agora e vou conseguir! Por favor, me pese de novo! Acima do peso! Desclassificado! O quê? Mas eu suei bastante enquanto corria! Ih, deve ter bebido bastante água também! Oh! 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 Um exercício aeróbico! Vai funcionar! Olha só pra mim! Olha só pra mim! Me desculpe. Por favor, pode me pesar de novo. Dessa vez vou conseguir. Ainda acima do peso. Peso classificado. Mas eu acabei de fazer exercício aeróbico. Exercício aeróbico? Não era mesmo aquele exercício. Era para fortalecer os músculos. Estão maiores mesmo. Como eu posso emagrecer, então? Hora de nadar. Isso mesmo. Nadar vai ajudar. Mas você não sabe nadar. Tive uma ideia. Você não sabe nadar. Oh! Meu, meu, acha que eu emagreci? Ah, hum... É... Eu não tenho certeza... Melhor eu me pesar de novo... Ah! Hum? O... 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 Oi? Acho que eu emagreci bastante dessa vez Me pesa de novo Ainda acima do peso Não! Devo ter bebido muita água da piscina Cuidado pra não pegar uma gripe Bebam um chá de gengibre Tem um gosto muito estranho Cadê o meu remédio? Remédio? Que remédio? Meu remédio pra emagrecer Que dor de barriga! Tenho que ir ao banheiro Ah, então é isso, Hank Doutor, esse remédio funcionou muito bem Kiki, você emagreceu muito Você acha mesmo? Vou me pesar pela última vez Exatos 20 quilos, você passou Oba! Legal! Trenzinho, você é meu! Atenção, por favor! A previsão do tempo diz que teremos muita chuva hoje Então a competição de escalada será substituída por um cabo de guerra indoor Cabo de guerra aqui dentro? Então eu quero participar Pro cabo de guerra, quanto mais pesado, melhor Vem comigo mesmo Com certeza eu vou ganhar O que fazer se você se perder? Crianças, o que vão querer para o piquenique amanhã? Lorangos Bananas Enormes bolinhos Chocolate Eu gosto de peixe Eu gosto de todos, eu quero tudo! Está certo, então lá vem o carrinho de compras Atenção, promoção especial Duas caixas de leite pelo preço de uma Atenção, todos os produtos de limpeza estão em promoção Corredor D Mais uma promoção especial para vocês Pão de forma por apenas 3 reais Hum, molho de tomate é melhor? Ou molho de soja é melhor? Ou será que eu devo... Talvez escolher um bem apimentado? Papai, qual desses eu devo escolher? Não perca! Todos os produtos de limpeza com 25% de desconto Papai, Kiki, Milbio, cadê vocês? Deixa eu dar uma olhada no que vocês compraram Rudolf, você pegou a sua comida enlatada preferida? Hã? Hã? Rudolf, cadê você? Rudolf! Rudolf! O Rudolf sumiu! Rudolf! Rudolf! Rudolf, cadê você? Rudolf! Rudolf, cadê a diferença? Fiquem comigo e não saiam correndo Senão outro pode acabar se perdendo Ai, cadê ele? O Rudolf deve estar desesperado procurando a gente É o papai! Papai, pensei que tinha te perdido Hum, venilo Eu não sou seu pai Me desculpe, senhor, eu me enganei Papai, onde é que você está? Não esqueçam o número de telefone de seus pais Se vocês se perderem, fiquem calmos E procurem um guarda de segurança para pedir ajuda É Olá, filho Está sozinho? Por acaso se perdeu dos seus pais? Eu perdi o meu papai Eu não consigo achar ele Qual é o seu nome? Rudolf Rudolf, sabe o telefone do seu pai? Sim, eu sei É 1, 8, 1, 2, 0, 8, 2, 1, 8, 5, 8 Meu, meu Vamos pedir ao Dudu para achar o Rudolf Boa ideia Papai, sou eu, o Rudolf É o Rudolf, é o Rudolf Onde você está? Eu estou bem perto de uma mesa De uma mesa? O que mais tem aí? E tem um guarda aqui também Passe o telefone para ele, eu quero falar com o guarda de segurança Está bem Alô, eu estou com o seu filho aqui Ah, que bom, onde é que ele está? Na entrada Ei, lá está o Rudolf Papai Ah, papai, papai Rudolf, está tudo bem agora, mas fique perto de mim da próxima vez, ouviu? Muito obrigado Rudolf, diga obrigado Obrigado, senhor De nada Olha, Rudolf, você está de parabéns Ficou calmo e me procurou para pedir ajuda E lembrou do telefone do seu pai Oh, Rudolf, eu estou com a minha mesa A gente não fica preocupado Oi, crianças, se vocês se perderem do papai ou da mamãe Procurem um guarda de segurança E memorizem o telefone da mamãe e do papai Tchau Por favor, pegue seu ticket Obrigado Oh, eu não tenho dinheiro suficiente para o trenzinho Oi Tenha cuidado Me desculpe, me desculpe Oi, eu vim buscar minha mochila Ticket, por favor Claro Onde está o meu ticket? Ele estava aqui Sem ticket, sem mochila Oh, não, o que eu faço? Como posso provar que essa mochila é a minha? Já sei Escuta Tem um carrinho de brinquedo tocando na minha mochila Não estou ouvindo nada Quando eu aperto o botão, ele toca Agora você acredita em mim? Sim, aqui está Espera aí Isso não é prova o suficiente O controle remoto funciona com todos os brinquedos Então isso não é prova de que essa mochila é sua Não, não Ah, olha Está vendo a foto na mochila? Sou eu Eu não acho que é você O quê? Claro que sou eu nessa foto Ah, já sei qual é o problema Agora apareço comigo? Não, não Tem uma coisa na cabeça Não, não 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 Agora já chega Com certeza não é você É claro que sou eu nessa foto Olha A câmera Você vai me ver entregando a mochila pra você Olha Sou eu O que aconteceu? A câmera deve ter parado de funcionar por um tempo Eu sinto muito, tá? Olha Esse é o Whiskers Ele estava aqui comigo Ele vai provar Whiskers O seu amigo Kiki está esperando por você no guarda-volumes Uhul Ele só liga pra comida Já sei Comprei o bolo, Whiskers Venha pro guarda-volumes Bolo? Espera, Whiskers Você tem que dizer pra ele que eu guardei minha mochila aqui Mais um pedaço Não, só depois que falar pra ele Whiskers Ah, só mais um pedaço Não Você tem que me ajudar primeiro Eu vi o Kiki guardou alguma coisa aqui Ele guardou o que? Ele guardou Poxa, Whiskers Eu não sei o que foi que você guardou aqui Mais um, mais um Bolo? 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 Ah, que delícia Ah, nos reencontramos Vim buscar minha bolsa Aqui está Essa não é minha Ué, mas o ticket Por que eu tenho dois tickets? Ah, isso mesmo Nos esbarramos agora em pouco Ah, é mesmo Deve ter sido quando você deixou cair seu ticket Bom, então essa deve ser realmente a sua mochila Desculpa É que nós temos algumas regras aqui Minha mochilinha Espere Eu gostaria de pedir desculpas E para isso gostaria que você aceitasse esse presente Não posso esperar para revê-lo Ah, é sério? Oba, que legal É 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 Legenda por Sônia Ruberti